Eu e os meus brigas, não queremos brigas, mas se quiseres eu mato a tua cru-cru-cru-cru Eu e os meus brigas, não queremos brigas, mas se quiseres eu mato a tua cru-cru Heyo os negros entrando a história em alto e bom tom, somos eu, o Obama e o Lewis Hamilton Eu estou com os meus cambas, não preciso do top, doador universal fui eu que dei sangue ao hip-hop Não há necessidade algum, necessitado de ouvir as tuas rimas, nem há necessidade de continuares a cantar Necessidade, fãs fãs fãs, ton rap, vingaria é qualidade man Eh 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 eh, déjà tu connais, l'homme que penetre, vien te penetrer C'est toi qui a ave mi un couche sur mon pneu, com mes bling bling vener Tu me l'ai fait, faudrai pas se teneir, cresonner, flou empoisonné, avec lui, lui, viens, va, va Eh, je vous avoue, je vous, vous le vou, vous le vou, vous le vou, vous le vou, vous le vou Blaguez pas avec ma neve, allez-vous, viens, allez-vous, viens, va, eh Léva la vela, ah, cassé dans mon district, le chien, un cavale, mafia king, ma leffi twin, F*** yo, c'est qui, pour toi, arrête, devenir un guer, 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 guer Parce que sinon ça va être, blé, 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 blé Não dá prima de Jorge Gavres, ferme la buste, não podem ver iluminados, que já querem pôr na cruz, mas, se queres bif, diz-me, como é que prepare? Mal ou bem passado, fazemos do jeito que quiseres, pois anecas, tipo mosquitos, só sossegam com bofá Deixa quieto os meus trezentos e leva só a tua tropa, nós não queremos brigas, mas não estamos desligados, se bumba sair dela, nossos geradores tão preparados Nessa estrada não adianta, ninguém nos para, esse game é uma tabela e dancamos em muitas caras Somos, deixa ver, ya, tipo gaviões, aquecemos esse mambo como Luanda em 92 Smalls on the mic, we're in a mix do meu nigga, vou ainda por cima nesse beat, é impossível não estar aqui Mistake Mafia King, ma nigga, fui, fui, haha, you know Eu e os meus niggas, não queremos brigas, mas se quiseres eu mato a tua tropa Eu e os meus niggas, não queremos brigas, mas se quiseres eu mato a tua tropa Yeah, aham, eu estou por perto, wanna be, mantenho tua skills longe Em mil sons, não aqueces como eu Real boys, somos nós, não há dúvidas, atitude de líder, tipo o chefe da república Os meus esforços vão para a minha projeção, mentalizei o fracasso aqui, não é uma opção Preciso do cifrão, só ela aumenta a liberdade, vandalizo a poluição, sei da tua capacidade Liga Max, vocaliza oportunidades, cago nos obstáculos, meu limite é a felicidade Poucas amizades, haters se multiplicam, são compras venenosas, mas a mim não intimidam Yeah, nada ensinam, quando opinam, só gritam, confiram e sentiram a cena, mas não ilugiam Fuck, siga o meu caminho tranquilo, e do início ao jogo da vida em grande estilo O Rap Tuga não dá money, o gajo dá fofoca, pé na boca Date conas, date brocas, date rappers, telemóveis Os gajos falam muito, sim é gratuito, mas cadê a mensagem? Que um bueco, esse vosso hip-hop, que esses niggas mandam linhas, neste cano dão pra fazer E o mamo é bem funny, é que são tantos, e o único melhor que eu é o da money Yeah, to feito especialista, também durmo com a vitória Eu sou futuro, o resto é história Promovido por Deus, to a brilhar no beat Não sei o que é insucesso, minha vida toda é hit Se não curto está minha clique, nega, paciência, minha obra eu contributo pra ciência Prestem vassalagem, batam continência, tentas contra mim e recebes condolências Como MC Kpa, to numa trincheira de ideias, se eu cuspiro muito nessa fita Vou provocar cheias, admiro a capacidade desses palermas Não teria o vosso nível, nem caputasse as tuas pernas com, sem problemas Um a mais que o Jay-Z, tenho uma escrita erudita, mas não tenho money Quando eu to no M.I.C. e o Rappers pedem socorro, a tua mente eu lhe dizeria aquilo que eu cuspeou Estar numa rua com a estrela, mas a M.I.C. está na C.E.L Onde pisa com a todos que tá brilhando a masquina A M.I. é tão strict e chonco, tá pisa em mim Quem é mim? Niga-te, diabo sabe o pipi Vivo e máfia, quem me lembramos é que eu não Assinatura é forma de áudio, nunca nesse papel Nunca pensava, montojava, dita, colaborava, ou pôde crema Que a tentagem é rosa junto na estrada, what? Eu e os meus brigas, não temos brigas Mas se quiseres eu mato a tua cru 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 Eu e os meus brigas, não temos brigas Mas se quiseres eu mato a tua cru 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 Ok, ok, vocês tão conectados, bem ligados e calibrados Com a Mixtape Mafia King do M.O.Niga Vui Vui O quebra-cabeças do rap, niga